Para mim, ser lutador realmente foi uma experiência incrível. A primeira vez que eu entrei dentro de um ringue, eu entrei no ringue não sendo ninguém, não sendo um velho ninguém, e de repente, em alguns minutos, estava todo mundo me aplaudindo, todo mundo vibrando, e eu achei aquela experiência incrível, foi uma sensação que eu nunca experimentei nesse sentido na minha vida. E depois que eu senti aquilo, eu vi que aquela era a minha direção, que aquilo era o que eu gostava de fazer, e realmente eu abracei isso com toda a minha força, com toda a minha energia, e vi que aquilo era o que eu queria para a minha vida. Eu sou um atleta que tenho 20 anos de carreira, tenho 49 lutas profissionais, e dessas 49 lutas, quando eu entro ali, o pessoal sabe que quando o Vanderlei Silva entra, é ação. Quando o Vanderlei Silva entra, é aquela coisa que só o Vanderlei Silva dá para vocês. Só que esse estilo, realmente, agora está cobrando a sua conta. Por quê? Eu tenho inúmeras lesões no corpo, tive várias cirurgias, e tem algumas lesões que elas não foram curadas, elas não se curam. Quem é atleta, você que pratica qualquer tipo de esporte, que você sabe. É uma dor no joelho, é uma dor no quadril, uma dor na mão, entendeu? E agora, isso tudo está cobrando a conta de mim. Então, eu estou realmente sentindo essas lesões, e essas lesões, elas vão se agravando, porque não é só a hora que a gente luta, que você coloca o seu corpo num sacrifício. Tem todo um camp. A gente treina 4 meses, e eu treino 4 meses para fazer um combate. E nesses 4 meses, eu faço sparring no mínimo 3 vezes por semana. E todo dia é porrada. Não é você ir lá e fazer uma musculação, você correr. Não. É contato, realmente é soco na cabeça, é torção nos braços, é torção nos joelhos. Então, realmente, é um esporte que exige muito do cara. Eu estava sendo cogitado para lutar no dia 31 de maio, lá no Brasil. Aí, eu cheguei para os dirigentes do evento e disse, olha, no dia 31 de maio eu não vou poder lutar. Aí, ficaram meio assim e tal, deram uma pressionada, mas passou. Passou uma semana, me contactaram e falaram, olha, vem aqui para a gente se reunir. Fui lá, me ofereceram, vai falar, olha, você tem que lutar, você tem que lutar, você tem que lutar. Me ofereceram uma bolada de dinheiro. Falaram, pagamos tanto para você lutar. Até estranhei, falei, poxa, mas se tinha tanto dinheiro assim, por que me ofereceram antes? Já que esse problema é dinheiro, né? Estão pagando tão pouco para os atletas. Dinheiro há. Aí, eu falei, olha, me desculpa, mas eu não vou aceitar esse dinheiro, porque eu não vou estar apto a fazer o show que os meus fãs querem que eu faça nessa data. Eu não vou pegar o teu dinheiro se eu não for fazer o que os meus fãs esperam que eu faça. Passou, houve mais uma reunião, me pressionaram novamente e disse que não, que não poderia. Que eu só ia poder lutar só no final do ano. Os caras brilham molhadas e falaram, pô, final do ano? Eu não estava em condições para lutar nesse evento de julho. Realmente, meu corpo não estava respondendo, eu não estava conseguindo treinar da maneira que eu deveria. Aí, o cara não consegue treinar direito, por causa das suas lesões, por causa da sua dor. Ele vai lá, ele não consegue fazer a apresentação, que todos querem. O que acontece? Vem o diretor do evento e fala, você é uma porcaria e te manda embora. Só que ninguém sabe o que o atleta passa até chegar ali. Esse aqui é o ponto. O maior exemplo de tudo é o barão. Vocês sabem? Garanto que vocês não sabem que o barão, ele foi obrigado a lutar três vezes em seis meses. Três vezes em seis meses, com um cara que faz uma corte, que perde essa quantia de peso. Realmente, é uma coisa muito difícil. E não é só a perda de peso. Por quê? O cara, para lutar três, ele realmente, então, esses seis meses, ele não parou de treinar. Porque dá uma média de dois meses entre uma luta e outra. Então, o cara estava aqui, o cara estava na batalha. O que aconteceu? A primeira consequência desse desgaste com ele, qual foi? A perda do cinturão. Perdeu o cinturão, já foi remarcado a revanche dele. Qual foi a segunda consequência? O corpo dele não aguentou. O corpo dele não aguentou e ele não conseguiu bater o peso. O que os dirigentes do evento fizeram? Estavam rindo, estavam debochando dele, falando que ele não ia, falando com ar de deboche. Ele não vai levar um centavo. Isso é maneira de se tratar de um atleta? E ninguém sabe o que ele passou para chegar ali. Ainda ser chamado de garoto? Na hora de uma reportagem, eu quero se referir a ele como um garoto? Isso realmente gera revolta nos atletas. Isso me revoltou. Isso me deixou muito chateado. Isso realmente fez com que eu pensasse de uma maneira diferente sobre esse esporte. Isso está me tirando a vontade de lutar. Eu não tenho mais vontade de subir no octagon por causa de declarações como essa. Por ver como o atleta está sendo tratado. Por quê? Porque eu não tenho um palco digno. Um palco onde o atleta seja respeitado, onde ele possa ir lá e quando, ganhando ou perdendo, ele seja tratado da mesma maneira. Todo atleta que está lá merece no mínimo. No mínimo. Já que vocês não estão dando dinheiro, vocês deveriam dar o respeito. Aí fazem com que os atletas, os que têm um pouquinho de nome, têm que lutar aqui. São 50 eventos por ano. Estão desgastando os atletas. O atleta está obrigado a aceitar qualquer coisa, qualquer condição. Porque ou aceita ou é uma porcaria. O cara tem que lutar machucado. O cara tem que perder um monte de peso. E quem vai cuidar desses atletas no futuro? Vocês vão cuidar de nós depois? Para estarem fazendo isso com a gente? Para estarem usando a gente? Usam a gente para ganhar um rio de dinheiro? Que esse evento ganha muito dinheiro. Vocês não respeitam o atleta. Vocês não pagam o atleta. Vocês não cuidam do atleta. Vocês não dão nada para o atleta. Vocês dão apenas migalha e falta de respeito. Só que agora chega. Chega. Porque agora eu estou de olho em vocês. E agora eu vou mostrar tudo o que vocês estão fazendo de errado. E a verdade agora vai aparecer. Vocês não respeitam a gente como lutador. Vocês não respeitam a gente como nada. Vocês jogam o público contra a gente. A única coisa que a gente tem que levanta a gente, a única coisa que suporta, que dá um suporte para a gente nesse esporte é o público. E acaba que vocês com suas declarações infames a nosso respeito, acabam jogando o público contra nós. O que que lhes sobra? O que que lhes sobra? Acabar a carreira? Tomar um chute na bunda? Ser escrachado pela mídia? Ter os fãs contra? Vamos viver do quê? É por isso. É por isso. Ficou muito, muito, mas muito, muito pesar no meu coração. Muito triste hoje. O que é triste? Triste, por quê? Por que, infelizmente, essa organização, me tirou a vontade de lutar. Eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo mais ser tratado dessa maneira por vocês. E hoje, com muito pesar, que eu venho aqui, né, eu venho aqui decretar a minha retirada dos fãs. A partir de hoje, o André Silva não luta mais. Acabou a minha carreira. Por quê? Porque eu não tenho um palco digno. Um palco onde o atleta seja respeitado. E, em virtude disso, pra mim deu. Pra mim deu. Começaram a querer jogar os meus fãs contra mim. Meus fãs, que me acompanham há 20 anos, muito antes desse evento existir. Eu já saía na mão, na mão seca. Na mão seca, lá no Brasil. Muitas lutas na mão seca. Eu ajudei a construir esse esporte. Eu ajudei a fazer tudo que vocês vêm. Hoje em dia, eu ajudei a fazer. Com meu sangue, com meu suor. E agora vem um banderão, uma fadinha, querer dizer o que a gente é, o que a gente não é. Vocês estão muito enganados. Agora, eu vou estar aqui pra mostrar tudo que vocês estão fazendo de errado com o nosso esporte. E a coisa vai mudar. Nós carregamos esse evento nas costas. Nós fazemos esse evento. Nós entramos lá pra dar a cara pra lutar. Nós é que tomamos soco na cara. Nós é que se ferramos. E não podemos. O mínimo, o mínimo que vocês têm que fazer é nos dar o respeito. O mínimo. O Silva tá se levantando agora. Vocês realmente... Eu tava muito... Eu tava triste. Eu tava chateado com tudo isso. Mas os lutadores precisam de voz. Eu preciso de alguém que fale a verdade. E eu tô aqui pra falar a verdade. E o que vocês fizerem de errado agora, eu tô aqui e vou falar. E vocês não vão me calar. Quero agora agradecer a todos... Todos os meus fãs ao redor do mundo. A todos vocês. Em algum dia, em alguma ocasião, eu consegui mexer com a emoção de vocês. Eu consegui fazer você vibrar. Consegui fazer você rir. Consegui fazer você chorar. Rimos juntos. Choramos juntos. Mas quero dizer, do fundo do coração, a única coisa que eu levo dessa minha carreira de bom são vocês. São vocês que se me apoiam. Vocês que realmente gostam de mim. Vocês que estão comigo. Porque o resto realmente não foi fácil. Não foi... Sabe, eu tive uma carreira muito difícil. Muita dor, muito sofrimento, muita lesão. E por último, agora, infelizmente, muita humilhação. Foi muito difícil passar por tudo isso. Se não fosse pela ajuda de vocês, realmente... Eu não sei se conseguiria. Sabe, eu acho que... Me tiraram... Me tiraram a força. Me tiraram a vontade de lutar. Por isso que tô encerrando minha carreira aqui. Me tiraram o gosto pelo meu trabalho. E é muito difícil isso. É muito difícil você passar por isso. Realmente, não desejo isso pra ninguém. Porque... Só quando você luta a vida inteira por alguma coisa. Quando você tá chegando no final da sua carreira. Acontece uma coisa dessas. Você fica desgostoso. E fiquei desgostoso. E é por isso que não vou mais subir ali. Sabe? Pra mim, deu. Então, quero agradecer a todos vocês, meus fãs, que estão comigo. Em todas as ocasiões. Muito obrigado. Nós tivemos aí uma... Uma história... Juntas... Juntos... Maravilhosa. A gente... Eu vivi momentos ali em cima, junto com vocês. Indescritíveis. Momentos que dinheiro nenhum nesse mundo paga. E que dirigente nenhum nesse mundo tira. Porque, no final de tudo, esse é o único prêmio que o lutador realmente tem. São vocês. Peço agora que vocês continuem apoiando nossos atletas. Não os nossos. Todos os atletas. Continuem apoiando. Continuem incentivando. Porque o seu aplauso, no final de tudo, é a única coisa que fica. Porque o resto... O resto é tudo ilusão. Então, peço a vocês, continuem aplaudindo. Continuem incentivando. Porque vocês... São a nossa única motivação. Pra continuar lutando. Amanhã ou depois... A roda gira. E tudo pode mudar. No fundo do coração... Sabe? Muito obrigado. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto